Este Amor Este Amor Este Amor Este Amor E aqui tem que ser muito rápido Nem dá tempo de tocar essas duas notas Só pode tocar até aqui E aí você vai Aí aqui Entraria, mas como Nesse tempo você tem que ser Trocar de timbre e vir pra cá Então só consegue ir até aqui E já vem pra cá Se conseguir encaixar Essa notinha a mais junto Ela tem Então vou fazer como ela é Mas caso não consiga encaixar Você pode pular Ó, aqui né Aí muda pro trompete Aí vem Aí aqui entra O acordeão de novo Aí vem o trompete E finaliza aqui Então tocando ela um pouquinho mais lento Então tocando ela um pouquinho mais lento Pra você entender É um pouquinho mais rápido Quer dizer do que eu Fiz é um solo Às vezes é mais fácil Então E aí, entra cantando. Se amor é o amor da minha vida, por este amor briguei com meu amor. E aí, entra cantando. E aí, entra cantando. Ré. Sol. E fica em sol bem fácil, a mão esquerda é bem tranquila. Vamos seguir o passo a passo que dá para pegar legal, ok? Então, esta é a videoaula de hoje. E aí, entra cantando. E aí, entra cantando.